Mais uma, mais uma produção do Digo Beat Sai da frente que é o trem sem freio, caralho Tá passando por cima da concorrência Se brotar no Megatron, tu vai tomar catucatão Se cair na base, toma sua catucatão 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 Aí, na furorosa já tá perto dos chantes Aí, não tem jeito Quem vai fora transa não tem como Aqui o botão de esquadão Aqui o botão de esquadão, lá via Aqui o botão de esquadão Aqui o botão de esquadão Vou te botar meu piroco roliço Não vem com você, tô acabado de acertar Vou te matar meu piroco roliço Não vem com você, tô acabado de acertar Pique faroeste, pique faroeste Acabou a gasolina, vai pro jet de charrete Pique faroeste, pique faroeste Acabou a gasolina, vai pro jet de charrete Pique, pique faroeste, pique faroeste Acabou a gasolina, vai pro jet de charrete Mais uma produção do Digo Beat Sai da frente que é o trem sem freio, carai Tá passando por cima da concorrência Se brotar no Megatron, tu vai tomar catucatão Se cair na base, toma sua cascadão, toma sua cascadão Aí, bafororosa, vai tá perto do sexo Aí, não tem jeito Quem vai falar transa, não tem como Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá, lavinha Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar me piroca roli, se tu vem com a bozeta, começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar me piroca roli, se tu vem com a bozeta, começa a sentar Pique Faroeste, Pique Faroeste Acabou a gasolina, vai pro gente de charrete Pique Faroeste, Pique Faroeste Acabou a gasolina, vai pro gente de charrete Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado